E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39, intitulado Entra e Coopera, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel comenta o versículo lido anteriormente, dizendo, Esta particularidade dos atos dos apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecera ao Rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigira palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convia fazer? É que a lei da cooperação entre homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Emmanuel nos lembra da lição de cooperar para aprender, servir para avançar, contextualizando a lição pela fala de Jesus a Paulo, quando este busca no Cristo, a melhor rota para bem servir e é instruído a entrar na cidade para, entre companheiros, encontrar o próprio caminho. A reflexão nos lembra de certa história contada por monges budistas sobre o comerciante Ivir Malakit, que todos os dias cruzava com sacerdotes do budismo no caminho para a cidade, onde exercia as atividades de mercância entre os homens. Certo dia, um dos monges pergunta ao comerciante, onde está indo Ivir Malakit? E ele responde com ênfase, para o templo. Os monges se assustam e retrucam dizendo, Bom, ressalvadas algumas adaptações da história, chegamos à conclusão basilar de que o insulamento quase sempre impede a partilha do bem que porventura tenhamos para partilhar. Claro que existem situações em que o recolhimento e a introspecção são de extrema necessidade, mas só aplicaremos as nossas habilidades próprias, colocando à prova todas as lições recolhidas na jornada, no trato íntimo com os semelhantes, onde eles nos demandam maiores esforços na conquista da harmonia e paz nas relações. Nesta mensagem, como muitas outras do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel reforça o imperativo de aplicarmos as lições evangélicas em todos os contextos que estivermos inseridos, contrapondo sempre com as práticas religiosas de todos os tempos, quase sempre distantes da sociedade e por vezes cercadas de ritualismo sem proveito. Por isso a lição de Jesus para Paulo, como muitas outras onde percebemos o amparo divino através do semelhante, são imperativos para buscarmos cada vez mais a cooperação com as pessoas que gravitam conosco. jornadeando rumo ao progresso. Esclarecimento e avanço são obtidos sempre quando nos decidimos por cooperar, partilhando as próprias conquistas com os companheiros que encontramos dia a dia nas pequenas atividades da caminhada. Como conclui Emmanuel, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros, que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.